salve aí meus amigos e minhas amigas tudo bem com vocês comigo tudo bem eu sou o valdo do canal dj aventureiro estou dando um rolê aqui na área rural de sonores campo aqui é um bairro nova mística e vou mostrar pra vocês a estrada área bastante árabe na beira da estrada árvores e muito legal aqui então vocês vão me acompanhar nesse trajeto tá bom é isso aí pessoal vamos dar mais uma olhadinha aqui lugar muito bonito para fazer um vídeo a estrada beleza é isso aí se escreve no canal aí tá tem gente não é inscrito ainda vai lá clica no inscrever aí já aproveita clique no sininho para receber notificação de vídeo novo já clique também no joinha no like aí dá essa força pra gente aí vamos lá vamos aí caminhar comigo aí na estrada aí ó pra vocês conhecerem um pouco a área rural de sonores campo é nós vamos lá vem comigo vem comigo pessoal aqui tem algumas casas para quem não sabe são zé dos campos é capital do vale paraíba são zé dos campos a capital do avião vamos lá vamos aventurar aqui nesse lugar aqui da volta só o lugar da hora eu já passei detector de metais aqui já ó achei uma um prato de ferro achei uma enxada é isso aí vamos aí quem gosta agora hoje é sábado hoje é sábado dia 8 de junho 2024 agora são 7 e 35 da amanhã sabadão de manhã em céu está bonito e lá o centro de sobrais cheio de gado ali da frente Vem comigo, vem comigo. Trajeto bem grande, né? Vamos ficar parado aqui. Bom, estamos chegando no bairro Jardim Sereideiras, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Área verde, árvores. Uma estrada muito legal, né? Então fica assim com um abraço e até o próximo vídeo do canal DJ Aventureiro. Tchuuu! 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 Legenda por Sônia Ruberti